Olá, boa noite. Boa noite. Ginásio vazio. Desabrigados pela chuva no Tesourinha retornam para casa. Palácio Piratini anuncia pagamento integral dos salários de outubro, mas não garante o 13º do funcionalismo. Preso em Porto Alegre suspeito de participar de rede internacional de pedofilia. Os vilões do ar. Automóveis são responsáveis por 70% da poluição atmosférica na capital. No dia de combate ao AVC, saiba como identificar os primeiros sintomas da doença. Mais de 20 municípios gaúchos vão participar do revezamento da tocha olímpica no ano que vem. E no dia do livro, um passeio por locais que mantém viva a literatura. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Defesa Civil de Porto Alegre confirmou hoje que não há mais desalojados pela chuva na capital. Todas as pessoas que estavam em abrigos ou com parentes já voltaram para casa. E depois de 18 dias alojadas provisoriamente, as últimas famílias deixaram hoje o ginásio Tesourinha. As famílias abrigadas no Tesourinha, desde o início do mês, começaram a voltar para casa nos últimos dias. Hoje, as que ainda estavam no local também arrumaram as coisas para retornar. Dona Gorete, a filha e os três netos ficaram oito dias no ginásio. Ela criou os filhos e comprou pouco que tinha trabalhando como doméstica. Mas a casa não resistiu à força da água e ela perdeu tudo. Agora, vai morar com a filha Janaína. A minha filha achou melhor me mandar para cá, porque a minha casa quebrou, caiu tudo. Um galpão também peixou nela, terminou de quebrar e botar no chão. E eu já estava muito velha mesmo. Mas agora, graças a Deus, baixou lá e eu vou ficar com a minha filha até ela fazer a casinha para mim. O dia de sol ajudou no trabalho. A roupa secou. É hora de reunir as coisas para o retorno. As três últimas famílias que estavam no ginásio saíram no início da tarde. A Margarete e as filhas deixaram a Ilha dos Marinheiros assim que a água subiu. Depois de vários dias, estão ansiosas para voltar. Depois de três semanas longe de casa, claro, vai ter muita coisa ainda para continuar, né? Casa para arrumar. E a arrumação vai começar com a ajuda do exército e da defesa civil, que organizaram os pertences da família no caminhão. A pequena Valda estava feliz com a bicicleta que ganhou no dia das crianças. Na chegada, ficou ainda mais contente ao encontrar o pai, que não via há quase um mês. Na rua onde moram, bem perto do lago, a prefeitura colocou brita para facilitar a passagem dos carros. E é possível ver a água represada em alguns pontos. Para a Margarete, agora é fazer a faxina e recomeçar. O sentimento de estar em casa é muito claro. De alegria, né? Estar em casa de volta. Agora é só recomeçar de novo. A gente vai aumentar mais a casa e botar mais aterro no pátio. As doações que permanecem no Tesourinha estão sendo encaminhadas para os centros administrativos regionais e para outras instituições. A partir de agora, o Tesourinha não recebe mais os donativos, mas eles ainda são importantes, especialmente material de limpeza, de construção e móveis. Eles podem ser entregues no Departamento Municipal de Habitação ou na Defesa Civil. Os salários de outubro do funcionalismo gaúcho vão ser pagos em dia. O governo chegou a rodar três folhas de contra-cheques considerando o parcelamento, mas voltou atrás depois da confirmação de que há receitas suficientes para pagar o valor integral ainda amanhã. Já para o 13º salário no fim do ano, aí o Estado prevê que vai faltar dinheiro. Os representantes de mais de uma dezena de associações e representações de trabalhadores foram chamados para um encontro no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Dez minutos antes de começar a reunião, o governador Sartori anunciava pelo Twitter o pagamento integral da Folha do Mês. Para isso, novamente será atrasada a parcela da dívida com a União no valor de R$ 260 milhões e outras despesas que somam R$ 600 milhões. Mas já é certo que o Estado não terá o valor de R$ 1,2 bilhão para o pagamento do 13º salário dos servidores. A alternativa deve ser um empréstimo bancário. Nós vamos tentar encontrar alguma alternativa. O fato é que nós estamos impedidos e talvez possa a rede bancária fazer aí algum programa, abrir alguma alternativa de crédito para os servidores. Bom, essa é uma possibilidade que não depende de nós necessária e obrigatoriamente. Talvez a gente possa até fazer o pedido, né, sensibilizado com essa situação. A reunião apresentou a situação financeira do Estado. Foi possível baixar o déficit anual de R$ 5,4 bilhões, estimado em janeiro, para R$ 3,6 bilhões, agora em setembro. Os servidores questionaram o governo na adoção de medidas, como o aumento da arrecadação e a redução de isenções fiscais e da sonegação de impostos. E cobraram ações junto à União para revisar a dívida pública do Estado, que poderia até já ter sido totalmente paga. Nós temos um projeto que equacionaria a questão da dívida, junto à União, assinado pelos três senadores gaúchos, em que dão por encerrada essa dívida e, pelo contrário, afirmam que nós temos um crédito de quase R$ 6 bilhões, o governo não moveu uma palha, embora seja do mesmo partido do presidente do Senado. Necessariamente vamos precisar de algumas soluções que vêm da esfera federal. Nós não saímos fora desse buraco sozinhos. A dívida é uma alternativa que se discute com outros governadores e o governador Sardoli, com o presidente da entidade que congrega os governadores de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, vem liderando esse processo. Nós também, no conjunto dos secretários estaduais, viemos conversando junto com o nosso secretário adjunto, Luiz Antônio Bins, e outras alternativas estão sendo ventiladas. E a maioria dos assalariados pretende usar o décimo terceiro salário para pagar dívidas. É o que indica uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Aqui na capital, muita gente já começa a planejar os gastos do ano que vem. Mais de mil consumidores de todo o país participaram da pesquisa. 74% deles apontaram o décimo terceiro como a saída para o endividamento. Segundo a pesquisa, 83% das dívidas que devem ser pagas com o décimo terceiro estão relacionadas ao cartão de crédito e ao cheque especial. O estudo também mostrou que, em relação ao ano passado, o número de consumidores que opta por utilizar o salário extra para colocar as contas em dia cresceu 8,2%. Para a associação responsável pelo estudo, os números representam uma elevação no endividamento do consumidor. Segundo este especialista, os motivos seriam a crise na economia, a inflação mais alta e a elevação das taxas de juros. Para ele, a escolha do brasileiro de usar o salário extra para quitar dívidas mostra coerência frente à crise enfrentada pelo país. Se ele direcionar o décimo terceiro para outro tipo e não enfrentar isso, certamente ele não vai usar bem. Ele vai estar usando de forma muito errada, porque ele vai estar gerando mais compras, mais consumo, quando ele tem já coisas antigas. Então ele tem que enfrentar as coisas antigas, as dívidas antigas que têm muitas taxas de juros. Mas em Porto Alegre, o comportamento do consumidor é outro. Na capital dos gaúchos, a maioria dos entrevistados deve destinar o décimo para contas futuras, que na pesquisa aparecem como a segunda opção para o salário. E quem tem empregado doméstico deve ficar atento. O prazo para se cadastrar no Simples Doméstico sem pagar juros e multa termina na sexta-feira da semana que vem. Até o dia 6, o empregador pode registrar no portal E-Social o trabalhador doméstico que foi admitido até setembro deste ano. O cadastro é obrigatório. O sistema unifica o pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador. Ele consolida diversas obrigações que o empregador deveria fazer, dispersas por várias declarações, em um único ambiente, um portal, em que ele vai poder também trabalhar essa informação online, inserir essa informação online e gerar todos os documentos necessários ao cumprimento das suas obrigações perante esse empregado. O trabalhador admitido a partir de outubro também precisa ser cadastrado no sistema, mas o registro pode ser feito um dia antes do início das suas atividades. Sexta-feira de muita chuva e risco de temporais no oeste do estado. Em Uruguaiana, a precipitação pode ultrapassar os 80 milímetros, máxima de 25 graus. Em São Borja, deve chover menos. O dia intercala períodos de tempo fechado com algumas aberturas de sol. Faz calor de 28 graus. Em Alegrete, tem previsão de chuva forte e trovoadas, principalmente durante a manhã. A mínima é de 18 graus. E assista ainda nesta edição, divulgada a lista dos municípios gaúchos que vão participar do revezamento da tocha olímpica. E depois do intervalo, 70% da poluição do ar em Porto Alegre é provocada pelos automóveis. Nós já voltamos. Sexta-feira de tempo instável no norte gaúcho. Na serra, a frente fria que avança pelo estado provoca pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As temperaturas atingem os 27 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o dia amanhece com sol e mínima de 16. A instabilidade aumenta durante a tarde, quando tem previsão de chuva e trovoadas. Já em Ejuí, chove desde cedo. As temperaturas variam dos 19 aos 26 graus. Um homem suspeito de pedofilia foi preso em flagrante, hoje pelo Ministério Público e pela Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes. Com ele, foi apreendido um grande volume de material pornográfico. O homem foi preso em flagrante no seu local de trabalho, um hospital. Foi a própria instituição que denunciou o funcionário. No computador do suspeito, foram encontradas fotos com crianças em situação de abuso. Em algumas imagens, ele aparece com uma menina de 12 anos. Segundo o Ministério Público, o homem de 40 anos corresponde ao perfil típico de um abusador. É bem próximo da sua vítima, parente ou vizinho. O suspeito conhecia a menina desde que ela tinha 2 anos de idade. Esse é o perfil frequente do abusador, infelizmente. O homem de meia-idade, conhecido da família. A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Armas, preservativos e vídeos pornográficos foram encontrados no local. A partir, então, dessa apreensão desses materiais, principalmente materiais de informática, serão encaminhados para a perícia e a partir, então, desse resultado da perícia pode haver o envolvimento de outras crianças e outros adolescentes nesse envolvimento desse crime. A polícia vai investigar se o homem comercializava pornografia infantil na chamada Internet Profunda, plataforma usada por criminosos para tentar fugir de rastreamento. E a Polícia Civil fez hoje uma operação contra o tráfico de drogas em Porto Alegre e em Canoas. A Operação Luxúria desarticulou uma organização criminosa que utilizava uma rede de prostituição para vender entorpecentes. As investigações duraram seis meses. Segundo a polícia, as drogas eram vendidas por acompanhantes de luxo. Homens e mulheres eram aliciados pelos traficantes para participarem desse esquema. Cinco pessoas foram presas. Os policiais também apreenderam documentos falsos, máscaras, cigarros, contrabandeados, dinheiro, um carro e uma espingarda. E no Vale do Taquari deve ser inaugurada em até duas semanas a ampliação do presídio estadual de Lajeado. A casa conta com 120 novas vagas. Já o presídio feminino da cidade segue em obras. Os detalhes na reportagem da TV Univates. O engajamento da comunidade é diferencial na obra de ampliação do presídio estadual de Lajeado e na construção da ala feminina. A prefeitura, embora com muita boa vontade e nos auxiliou com 120 mil, 120 mil é 15% do total. Aí entra o judiciário, as nossas empresas. Fundamental. Que tipo de ações foram feitas? Foi passada a bandeja, o chapéu, como se diz, foram feitos jantares, foram feitos almoços e foram visitadas algumas empresas pedindo a colaboração. Todas elas nos perceberam muito bem, se sensibilizaram. A ampliação, que contou com mão de obra prisional, deve ser inaugurada nos próximos 15 dias. São oito alas para 18 apenados do regime semiaberto. Para serem transferidos para os novos quartos, os presos precisam ter bom comportamento e estar trabalhando ou frequentando um curso profissionalizante. A casa prisional conta ainda com outros dois albergues, com 48 e 78 apenados. A obra já está pronta. Para ser inaugurada, falta apenas adequar a agenda de autoridades. Já se passaram cinco anos desde que a Associação Lajadense Pró-Segurança Pública, Alcepro, começou a manifestar o desejo de tocar as duas obras. No momento que se tomou a decisão de fazer com recursos nossos de lajado, de empresariado, ela está vindo bastante rápida até. E a burocracia foram os grandes entraves. Mesmo assim, a ala feminina está saindo do papel. Cerca de 40% da obra está concluída. Serão abrigadas 72 detentas. A obra começou em 18 de março e a expectativa é de que na mesma data do ano que vem ela possa ser inaugurada e as presas da região não precisem mais serem transferidas para outras cidades. Sexta-feira de tempo instável no Sul Gaúcho. Na campanha, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Mínima de 18 graus em Bagé. Em Pelotas, as pancadas de chuva devem começar a partir da tarde. Os termômetros atingem uns 27 graus. No litoral sul, o sol da manhã também dá lugar à chuva durante a tarde. As temperaturas variam dos 18 aos 26 graus. Hoje é dia de combate a uma das doenças que mais mata no mundo, o acidente vascular cerebral. E especialistas mostram como é possível prevenir o AVC com informação e alguns cuidados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o AVC mata uma pessoa a cada 5 segundos no mundo. A doença atinge 16 milhões de pessoas ao ano e leva à morte cerca de 6 milhões. No Brasil, o AVC é a segunda maior causa de mortes. Embora tenha havido uma redução nos últimos 5 anos, a doença ainda atinge cerca de 400 mil pessoas e mata cerca de 150 mil brasileiros por ano. Na luta contra esta doença, a informação ainda é a arma principal. O AVC, conhecido também como derrame cerebral, ocorre devido à obstrução ou rompimento das artérias cerebrais. Atenção aos sinais. Observe se a boca ou a face está torta ou assimétrica. Levante os braços. Veja se um dos braços está fraco e não se sustenta. Fale uma frase. Verifique se a fala está enrolada ou atrapalhada. Apenas um desses sinais já é o suficiente. 90% dos casos pode ser prevenido se o paciente reconhecer seus próprios fatores de risco e se tratar. E se o AVC acontecer, tem tratamento se ele chegar rápido no hospital preparado. No Dia Mundial de Combate ao AVC, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre e a ONG Rede Brasil AVC desenvolvem uma ação de combate e prevenção. Pela manhã, uma longa fila se formou no stand que oferece testes de verificação de pressão, índice de massa corporal e avaliação de risco. Fazer tudo certo, como estamos andando, comer mais verduras, evitar muitas coisas, fazer exercício físico. Vamos mudar. O principal fator de risco é a pressão alta e ela é mal controlada. Como o paciente não tem sintomas, a pressão alta não se dá conta que tem que tomar remédio. Quando dá um sintoma, é um sintoma muito grave, como um AVC. Em cada 10 casos de derrame cerebral, 6 ocorrem em mulheres. E independente de gênero, uma a cada 6 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. Um estudo sobre o efeito estufa foi apresentado nesta quinta-feira em Porto Alegre. A pesquisa, realizada entre maio e julho deste ano, mostra as consequências do alto número de veículos para o meio ambiente. Quem circula pelo centro de Porto Alegre não aprova a qualidade do ar que respira. De péssima qualidade. Por quê? Acho que por conta do excesso de veículos, muita poluição. Devido à grande aglomeração de veículos e pessoas, o trecho entre as avenidas Borges de Medeiros e a Salgado Filho serviu de amostra para um estudo sobre a emissão de gases do efeito estufa. A pesquisa apontou que 70% desses poluentes são produzidos por carros individuais. O resultado coloca a cidade em estado de alerta. Porto Alegre entra efetivamente no mapa das cidades que hoje está na agenda global preocupada com essas questões que são questões de saúde pública. Não é possível viver em cidades, mas do jeito que estamos vivendo. O inventário foi feito a partir de 400 entrevistas. De cada 10 pessoas entrevistadas, 7 dizem ir ao centro de ônibus. 70% estaria disposta a mudar de hábitos de locomoção. Este advogado usa carro particular, mas diz que está consciente da situação. De carro, carro próprio. Tem essa noção assim que o teu carro ajuda a poluir, embora seja uma coisa necessária? Tenho essa noção. O que é ideal é o carro também estar sempre em dia, regulado. Além desse estudo encomendado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a qualidade do ar da cidade é verificada constantemente pelo órgão. Em Porto Alegre, existem três estações de monitoramento do ar. Uma no bairro Azenha, outra no Maitá, e esta aqui no centro, entre as avenidas Borges e Salgado Filho. O equipamento mede a concentração de poluentes atmosféricos 24 horas por dia. Até o momento, eles vêm se mantendo dentro da normalidade, né? E tendo esse histórico ao longo dos anos, a gente pode minimizar os problemas causados pelas emissões atmosféricas, buscando sempre melhorias nos licenciamentos, até mesmo em programas e projetos que a Prefeitura vinha desenvolver na área de transporte público. O boletim diário das condições do ar pode ser conferido pela internet. O tempo muda nesta sexta-feira. Na região leste, uma frente fria volta a provocar chuva forte a partir da tarde. Em Porto Alegre, dia abafado com calor de 29 graus. A máxima é de 29 também em Novo Hamburgo. Por lá, o tempo fica instável e tem risco de temporais isolados. No litoral norte, o dia começa com sol e mínima de 19 em Tramandaí. À tarde, volta a chover e a instabilidade continua durante o fim de semana. E veja depois do intervalo. Mais de 20 municípios gaúchos vão participar do revezamento da tocha olímpica em 2016. Voltamos em instantes. No centro do estado, volta a chover nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia já amanhece com tempo instável. A máxima chega aos 27 graus. Em Santa Maria, dia abafado com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 19. A previsão do tempo é a mesma para a Cachoeira do Sul. Embora o sol apareça pouco, as temperaturas atingem os 27 graus. O Rio Grande do Sul conheceu hoje os municípios que vão participar do revezamento da tocha olímpica em julho do ano que vem. A chama dos Jogos Rio 2016 vai ser acesa na Grécia no dia 21 de abril. O maior símbolo olímpico chega ao Brasil em maio do ano que vem. Mais de 300 cidades vão participar do revezamento. 25 delas são gaúchas. Hoje, durante um evento no Palácio Piratini, foram divulgados os nomes dos municípios que recebem o fogo olímpico. Em cinco, a tocha deve pernoitar após os eventos turísticos. São eles, Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo. A tocha tem essa capacidade porque ela reúne atletas, personalidades do município, pessoas que apoiam o esporte. E vejo como um grande indutor. Isso vai gerar o que a gente chama de legado intangível. Uma vontade imensa nas crianças de praticar esporte. Para o governador do estado, o revezamento da tocha entre as cidades representa muito mais do que um símbolo do esporte, mas o desejo da cultura de paz entre as pessoas. A cultura da não violência e a cultura da paz deve ser o grande símbolo dessa caminhada que todos os municípios vão fazer e que o esporte vai fazer no Rio 2016. O investimento previsto para o evento gira em torno de 40 bilhões de reais. Os Jogos Olímpicos ocorrem de 5 a 21 de agosto, no Rio de Janeiro. E está chegando a hora. Capital se prepara para receber amanhã a maior feira de livros a céu aberto da América Latina. Até o dia 15 de novembro, a Feira do Livro de Porto Alegre promete lotar a Praça da Alfândega. É, mas eles não estão apenas na praça. No dia nacional do livro, a repórter Angélica Coronel visitou lugares que servem de estímulo à literatura, como a Biblioteca do Rio Grande do Sul. Foi a primeira visita depois do fechamento do prédio para a restauração. Um prédio inteiro, um lindo prédio do começo do século passado, totalmente dedicado à leitura. É que em 1912, quando ele começou a ser construído, o acesso ao conhecimento só se dava assim, nessas folhas de papel com ideias organizadas, muitas vezes redigidas em máquinas como esta. É o que chamamos de livro. É um investimento com retorno garantido. Quando terminar essas 508 páginas, você vai ter conhecido a história de Galileu, São Francisco e Cleópatra. E num pedacinho de uma estante estão a Divina Comédia, Olhar e os Lírios do Campo e o Guarani, todos clássicos. Mas para Leonardo, que trabalha justamente aqui, na reforma do prédio da Biblioteca, tudo ainda é muito distante. Quantos livros tu costuma ler num ano? Ah, não tenho ideia, não tenho ideia. Mais de 10 ou menos de 10? Ah, bem menos, bem menos. E televisão todos os dias? Quase todos os dias, quase todos os dias. Uma pesquisa da Fundação ProLivro mostra que 13 em cada 4 brasileiros sequer pisaram em uma biblioteca durante um ano inteiro. O argumento para convencer alguém a visitar esses espaços nem sempre é racional. Às vezes passa pelo tato e pelo cheiro. Eu adoro o cheiro de livro novo. E o livro tem aquela coisa, tu cansou de ler, tu põe ali o marcador, fecha na página, não tem que ligar nem desligar, nada, né? Nenhum dispositivo. Tu pode ler do jeito que tu quiser, deitado, sentado, na sombra de uma árvore, né? Já outra pesquisa mostra que o hábito de ler tem perdido espaço para a televisão, o tempo com os amigos e a diversão online. A quantidade de novos leitores vem caindo. Luciana não é daquelas mães que só reclamam. É de pequenino que se incentiva a leitura. Eles têm uma rotina de ler 5 livros semanais e a gente sempre lê. Claro que é um esforço nosso também. Às vezes eu falo com umas amigas, ah, tô tão cansada de noite, não consigo ler tanto livro. É um esforço que a gente faz, mas eu acho que é um esforço que vale a pena. O resultado é que Vito não é daquelas crianças que só pedem para ver desenhos. Em seus longos 4 anos de vida, 2 já são passados dentro de uma biblioteca infantil. O que é o mais legal daqui? O livro. A boa notícia, segundo uma pesquisa de setembro deste ano, é que a venda de livros cresceu quase 7% no primeiro semestre. E você aí se perguntando por que não terminou de ler aquele livro no ano passado? Por que não consegue largar o celular 15 minutos para dar uma folhada em alguma coisa interessante? Não tem nem a desculpa do preço. O valor médio dos livros caiu 1,5% entre 2014 e 2015. Tá fácil transformar o dia do livro num ano inteiro dedicado à leitura. E amanhã começa a maior feira de livros em espaço aberto da América Latina. E assim nós encerramos o segunda edição. Uma boa noite e boa feira do livro. É isso aí, uma boa noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.